Amiga, paixão antiga Bom, não é só a gente dizer que não vai. Não percebe nada deste assunto, quer não se meter. Não, ainda bem também. Não vejo qual é que é a diferença que faz. O fantástico contributo que ele nos tem dado. Rita, a que horas é que te vais encontrar com o Álvaro? Às 11, por isso era melhor começarmos. Era melhor começarmos. Portanto, estás aqui há menos de um minuto no escritório e já estás a dar ordens. Ai, por favor, estava só a responder a Mateus. Bom, eu estive a pensar. E acho que não deve ser a Rita ir à reunião com o Álvaro Freitas. Então, quem é que vai? Eu. Acho que é melhor ir a um Santa Cruz. Somos nós é que temos que dar a cara. E eu posso dizer precisamente o mesmo que a tua rica mulherzinha vai dizer. Está bem, mas isso não faz sentido nenhum. Porque o Álvaro tem problemas é contigo, não é com mais ninguém. Mateus, nós vamos continuar com a tua ideia, ok? Mas não me parece muito bem que a filha de um burlão, o homem que nos enganou, nos vá representar. Está bem, mas seguindo essa linha de pensamento, convém lembrar que foste tu que te esqueceste de nos avisar do logo. Ai, Deus. Bem, eu pensei que isto já estava resolvido, gostaria. Estava. É assim, eu só quero ajudar. Mas posso cancelar, não há problema nenhum. Não, não, não. Tu és a única pessoa que ainda pode salvar este negócio. Deixa-te estar. Eu conheço a família Freitas desde pequena e é com base nisso que eu acho que eu posso fazer o Álvaro me dar de opinião. E o que é que tu queres em troca, diz lá? Apoiar um negócio de herdade, como é óbvio. Eu faço parte desta família. Vê-o como uma assessoria. Uma assessoria? Lá, o importante é que este negócio seja feito. Se isto não avançar, nós estamos metidos num problema bem grande. Exatamente. Por isso vocês vão ter as vossas diferenças à parte. E vamos decidir qual é que é a história oficial. Rita, o que é que tu pretendes dizer ao Álvaro? Exatamente. Que o vídeo que o meu pai fez foi uma jogada para tramar esta família. E a mim, por despeito, por ter ficado ao lado do Lucas. Bravo! Nesta família não há traições, por isso é importante estarmos unidos para levarmos esta empresa para a frente. Perfeito. Bom, posso ir? Podes e deves. Boa sorte, Rita. Vamos tocar. Eu percebo como é que tu te sentes, mas a Rita é a nossa única esperança. Foi por isso que a deixei ir. Só espero que a cura não seja pior que a doença. Tchau, tchau.